Pena de prisão nunca inferior a três anos. É esta a posição do Ministério Público nas alegações finais do processo em que António Casinhas, ex-companheiro de Cristina Ferreira, é acusado de violência doméstica. Para a magistrada, o crime ficou provado tanto na forma física como psicológica. O Ministério Público admite a suspensão da pena pelos mesmos três anos se o arguído indemnizar Alexandra Roque. O valor pedido ronda os 12 mil euros. É pedido ainda que durante o período da pena o arguído esteja impedido de contactar de todas as formas com Alexandra Roque. A defesa da empresária corroborou a tese do Ministério Público e pediu ao juiz uma pena exemplar. Já a defesa de António Casinhas pede a absolvição do crime de violência doméstica. Fernando Seara diz que não há vítima e agressor, mas sim agressores, numa relação em que o ciúme é o enfoque principal. O advogado do empresário refere que se está perante um quadro de controlo violento mútuo em que ambos são simultaneamente abusivos. Cabe agora ao juiz tomar uma decisão. A leitura da sentença está marcada para o dia 4 de agosto.